Fala galera, beleza? Bem-vindos aí ao canal Tente Tech, Rodrigo Vaz falando. Pessoal, temos em mãos a caixinha que acabei de receber do monstro Huawei Mate 20X, entrega foi feita pela DHL, a compra foi realizada no dia 9 de novembro, hoje dia 15, foi enviado da China no dia 10, passou pela Alemanha ontem dia 14 e hoje dia 15 de manhã, às 9 e meia da manhã eu tinha sido taxado. Acessei o site da DHL, paguei a taxa de incríveis 39 euros. Quando deu meio dia e meia, a DHL estava batendo aqui na minha porta entregando o pacote. Galera, 39 euros de taxa, envio expresso, 6 dias, entregue na minha mão Mate 20X. Vamos abrir aqui a caixa então, para a gente poder ver o monstro. Tá aqui então, já soltei o plástico, vamos abrir a caixa aqui. Galera, na conversão direta dessa taxa aí de 39 euros, deu 180 reais, tá gente? Isso aqui foi a compra feita pelo amigo Helder, aí do Brasil. Muito obrigado Helder pela confiança, por ceder o aparelho para eu poder fazer o unboxing aqui. Você querendo também que eu redirecione o smartphone para você. O meu contato vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. O meu e-mail também. Não fique acanhado, é só me chamar, a gente troca uma ideia, eu faço a cotação, faço o orçamento. E te envio aí para o Brasil o smartphone, assim como eu vou enviar para o Helder, tá? E mais detalhes, a gente vai trocando a ideia aí. Mas vamos abrir aqui a caixa, ó. Mate 20X, caixinha padrão da Huawei, muito parecida com a do Mate 20 Pro. Aqui atrás nada, aqui na lateral também X. E aqui, deixa eu cobrir o e-mail. E está aqui a versão, ó, versão chinesa, 8 GB RAM com 256 de armazenamento. 256. Galera, monstraço. Vamos abrir ele aqui. Eu não sei quanto que ele pagou, ok? Caso ele me autorize, depois você me chama no privado que eu mando o contato dele para você comprar também direto da China. Não sei quanto ele pagou, nem onde ele comprou. Vamos botar ele de lado e vamos ver aqui o que a gente tem mais na caixa. Esse aqui, ele vem com uma case, hein, gente? Vem com uma case. Está aqui o manual. Garantia. Aqui a case de silicone, TPU, normal. Esse aqui, galera, ó. É o novo modelo de cartão de memória da Huawei. Esse cartão de memória, olha aqui o desenho dele, ó. É do tamanho de um SIM card. É um micro SD, modelo novo, que serve realmente só para esse aparelho, tá? Show de bola. Ele já comprou junto para mandar para ele também. Na caixinha, a gente tem mais aqui o cabo USB tipo C padrão. O fone de ouvido também, padrão da Huawei. 3,5 milímetros. Os P2, no Mate 20X, ele vem com a entrada P2. Carregador, super charge, 5 volts, 5 amperes. É muito rápido, é muito top esse carregador. Isso aqui faz miséria. Muito rápido. E o que vem na caixinha é isso aqui, galera. Vamos colocar aqui de lado e vamos ligar o aparelho. Bom, galera, está aqui o aparelho em mãos. Vamos ligar ele. Primeiras impressões. Esse é um verdadeiro phablet, né? O que o pessoal fala aí, phablet, é um tablet em forma de smartphone, é um phablet. Pessoal, bateria de 5 mil miliamperes hora. Uma tela AMOLED de 7.2 polegadas. Vamos ver aqui. Pelo que parece, o smartphone já foi pré-configurado pelo vendedor lá que enviou para ele, lá da China. Tem alguns aplicativos chineses e ele já está realmente em português, Brasil aqui, ó. Tá? Sistema, usuários e contas, português, direitinho. Esses demais aplicativos a gente pode depois apagar eles. E realmente o que não vem instalado aqui no aparelho é a Play Store. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um tutorial que o nosso amigo Vander do Tops da China fez, ensinando a instalar a Play Store nos aparelhos da Huawei versão chinesa. Essa daqui é a versão L00, versão chinesa, tá? É muito simples e muito tranquilo. Então, ele já é português. É só a gente instalar a Play Store para poder instalar todos os aplicativos que a gente está acostumado a utilizar. Como eu falei para vocês aqui, galera, 8GB RAM. Deixa eu pegar aqui. Aqui, galera, vocês podem ver já. A versão desse smartphone já conta com a GPU Turbo. My 9.0 Android 9, Android Pie. Beleza? Eu estou cobrindo aqui o número e meio. Mas é isso. A última versão do Android já instalada no aparelho. Mesmo processador, Kirin 980. Vou voltar aqui para a tela inicial. Uma GPU da Mali G76. Uma tela de 7.2 polegadas AMOLED. A tela não é aquele estilo Edge, tá? Como vocês podem ver aqui, igual ao Mate 20 Pro. Deixa eu pegar ele aqui para vocês. Aqui o Mate 20 Pro. Olha a diferença da tela Edge do Mate 20 Pro. Para a tela normal aqui. Ela tem as pontas arredondadas, mas não é aquele estilo Edge, tá? Um acabamento muito premium. Aqui nessa lateral a gente tem a gavetinha para inserção do chip. E do cartãozinho de memória também, que é aquele que eu mostrei para vocês. Aqui embaixo, gente. Speaker, microfone, carregamento, transferência de dados USB tipo C, ok? Nessa outra lateral aqui a gente tem o botão Power, volume mais e menos, ok? Aqui em cima, galera, olha o diferencial do aparelho. Speaker para som estéreo, sensor infravermelho para controle dos seus dispositivos domésticos. E aqui a entrada P2 para fone de ouvido. E aqui ao lado, microfone redutor de ruídos, tá? Galera, aqui a traseira dele é essa azul. Só tem as cores disponíveis nessa versão Mate 20X azul ou lilás, que é o purple. E o leitor biométrico de desbloqueio por digitais é aqui na traseira. Eu já vou testar para vocês. Ele não tem leitor na tela frontal, assim como o Mate 20 Pro. Câmera tripla, sensor Leica, 40 megapixels, wide, abertura de 1.8. Mesma câmera que equipa aqui o Mate 20 Pro. Fotos incríveis, vídeos incríveis, tudo muito top. Vou fazer aqui para vocês também, gente, uma foto com zoom ótico. Você tem aqui a opção... Deixa eu botar ali para ver se vocês conseguem enxergar ali, tá vendo? Com câmera wide, com abertura maior. Aqui a opção 1X, que é o padrão. E aqui 3X zoom ótico, tá? Não é zoom forçado por aplicativo, zoom ótico. Vou tirar uma foto também aqui. E poder mostrar para vocês o resultado. Tá aí, galera. Deixa eu botar aqui a resolução da foto. Zoom ótico de 3X, ok? Abertura wide, com ângulo maior. E a câmera padrão de 1X. Maravilha, hein? Que câmera, hein? Parabéns para a Huawei e parabéns para a Leica também, né? Que sensores. Que coisa incrível, cara. Aqui, galera. Câmera frontal. Fotoshow também. Muitos detalhes. Uma resolução muito boa. Dispença comentários, né, gente? Câmera desses aparelhos, dispensa comentários. E aqui a gente volta. Ele já está com ativação de gestos aqui. Bom, pessoal. A pegada dele é boa, tá? Minha mão é grande, assim. Eu consigo segurar bem o aparelho. Mas para quem tem uma mão menor, para quem está acostumado com aparelhos menores, realmente vai sentir uma diferença. O aparelho é muito grande. Aqui, vou botar ele do lado do Mate 20 Pro. Olha isso. Olha a diferença. É gritante, né? É brutal a diferença. É muito grande. É muito grande. Mas é um aparelho desenvolvido para pessoas que curtem games, né? Para quem gosta de jogar muito. Tanto que ele traz essa bateria de 5.000 mAh. Ele consegue ter uma performance de 6 horas e meia consecutivas jogando. O tempo todo jogando. 6 horas e meia é o rendimento da bateria dele, tá? Então, agora eu vou configurar aqui para a gente poder fazer o desbloqueio por digital. Para eu poder mostrar para vocês. Aqui eu já estou configurando. Está pedindo para você tirar o dedo e colocar. Está registrado com sucesso. Vamos travar aqui o aparelho. E vamos aqui agora. Já abre. Já encosta e já desbloqueia. Sem esforço. Muito rápido. E muito preciso também. Beleza? Bom, galera. Estou voltando aqui rapidinho. Para mostrar para vocês um teste de som. O aparelho todo configurado. Tá, Helder? Play Store instalada. Já instalei o WhatsApp, Gmail, YouTube. Tudo que você precisar. Você pode vir aqui na Play Store. Buscar qualquer aplicativo. Já está tudo funcionando. Tudo rodando certinho. Tá ok? É o mínimo que eu poderia fazer para agradecer. Pelo moral que você está me dando aqui. Então vamos abrir o YouTube. Para eu testar para vocês aqui o som estéreo desse monstro. Aqui. E aqui. Vamos tapar aqui. Só em cima. Vamos tapar aqui em cima. Embaixo. Em cima. Gostei muito do som desse smartphone aí, tá? Muito, muito top mesmo. A galera que curte jogar aí. Aí sim. Ele tem uma tela boa. Uma pegada boa. Show de bola. Show de bola. Vou botar o vídeo aqui em 4K. Para vocês poderem assistir. A resolução da tela. Aumentar o brilho. Está dando reflexo aqui. Pronto. Melhorou aqui. A qualidade dessa tela. Olha que coisa linda, cara. Quase 100% da tela tomada. Já vem com uma peliculazinha aplicada aqui. Ok? Aqui a gente tem o alto-falante para chamadas. E aqui a câmera frontal. Esse notezinho gorda. Bem pequeno. Bem discreto. Você pode, nas opções de configurações, remover ele também. Botar aquela linha preta. Eu acho mais bonito com o note. Mas tem aí para vocês, galera. Som estéreo. O bicho é monstrão, hein? Muito top. O cartão de 256 GB que o Helder comprou já está aqui dentro, tá? O vendedor já mandou aplicado. Eu achei que estava ali fora, lacrado na embalagem. Não. Aquilo ali é só um adaptador. E aqui está, galera. O cartão de memória já de 256 GB. Então, o aparelho tem 256 GB interna. E ele colocou mais esse cartão aqui de 256 GB. Essa gavetinha, tá vendo aqui, ó? Que ela pega dos dois lados. Desse lado está o cartão de memória. Desse lado está o cartão de memória. Está aqui, ó. Da Huawei. NM Card. 256 GB. E aqui a gavetinha tem dois lados, ó. Para dois SIM cards. Ou então para um SIM card e um cartão de memória. Está vendo? E aqui é interessante, gente. Que tem essa borrachinha aqui, ó. Logo na entrada. Essa borrachinha vermelha. Que é para proteção. Para o aparelho manter a certificação IP68. Para não entrar água. É uma borrachinha de vedação. Achei interessante voltar aqui para mostrar isso para vocês. E aqui, galera, ó. O armazenamento interno do smartphone. 15 GB ocupado de 256 GB. E mais aqui o cartão SD, ó. 7 MB ocupado de 247 GB. Então você pode programar aqui para ele salvar direto no armazenamento interno. Ou no cartão SD. Que é o NM Card. E aqui você pode controlar de forma independente o que tem armazenado dentro de um e dentro de outro. Agora vamos configurar o desbloqueio facial. Vamos cadastrar aqui. Concordar. Deixa eu olhar aqui para o aparelho. Vamos lá. Ele já está fazendo o escaneamento. Desbloqueio direto. Vamos lá. Já concluiu aqui. Vamos voltar. E vamos ver se ele já... Quando olhar para ele aqui, se ele já desbloqueia. Vamos lá. E já desbloqueio. Direto. De novo. Vamos olhar aqui. Direto. Ele já está com aquela opção de levantar e acender a tela. Não estou nem apertando. Já desbloqueio. Direto, hein. Show de bola. Show de bola. Bom, galera. Foi isso, então. Huawei Mate 20X. Primeiro brasileiro. Primeiro europeu. Primeira pessoa do planeta a trazer esse smartphone. Fiquem à vontade para fazer as críticas. Então, se você quer exclusividade, é aqui nesse canal que você vai encontrar. Tamo junto, galera. Valeu. Fique com Deus aí. Um forte abraço. E até a próxima. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.